Maria Botalho Muniz para quando o casamento o apresentador ao jogo e fala em dificuldades. Maria Botalho Muniz e Pedro Bianci Prata estão noivos desde o verão passado durante uma viagem às Maldivas. Mas o casal ainda não tem data marcada para o enlace e há um motivo. A revelação foi feita pela própria através das redes sociais enquanto respondia a uma série de perguntas colocadas pelos seus seguidores. Quando o casamento, quis saber um internauta, à qual a apresentadora, de 38 anos, respondeu explicando o porquê de ainda não ter subido ao altar para dizer o tão especial sim, sabe Deus. Não está fácil conciliar agendas. Sentes-te realizada profissionalmente, tens piercings e qual é o segredo para encontrar o amor? Foram outras perguntas feitas pelos seguidores de Maria Botalho Muniz no Instagram. A comunicadora e Pedro Bianci Prata assumiram a relação publicamente em 2021, quando o rosto da TVI marcou presença numa prova do companheiro em Vila Velha de Rodão. No distrito de Castelo Branco e festejou a vitória do motociclista ao seu lado. Já, em julho de 2022, a anfitriã do programa 2 às 10 revelou que o casal está a tratar da transição para viver junto e criar uma família. O Pedro ainda está a viver no norte, estamos a tratar da transição dele. Nós temos um grande sentido de família e queremos dar início à nossa história em conjunto. Criar a nossa família, conferenciou Maria Botalho Muniz.